Salve, salve pessoal, aqui é o House, e no vídeo de hoje a gente vai iniciar no mod Blood Magic, magia de sangue galera, é, vai ser da hora, bora jogar? Esse é galera, hoje a gente vai iniciar no mod que vai nos dar ótimas ferramentas e talvez uma das melhores armaduras do jogo galera, porque tá todo mundo com armaduras muito da hora, todo mundo com um monte de coisa maneira, e eu Nerd House tô com uma roupinha da hora, tô com uma armadurinha da hora, não vou negar, mas ela não é tão forte que nem a da rapaziada aí, né, e eu quero ficar no mesmo patamar deles, até porque tá vindo um coliseu aí, eu quero brincar lá também, né, vamos ver se a armadura que a gente vai fazer aguenta. Então hoje a gente vai começar o Blood Magic, tava farmando aqui uns Soul Shards, né, com a nossa foice do amor, e, bom, deixa eu ver aqui se tem, ó, já temos 45, eu coloquei ali galera, deixa eu mostrar pra vocês, quebrar aqui rapidinho, ó, eu coloquei aqui um sistema de Redstone Receiver, porque senão tem top de bicho aqui, ó, então a gente tem um Receiver aqui, que vai dar o sinalzinho de Redstone, além disso coloquei essa portinha pra segurar os bichos, tem esse aqui, ó, a gente liga aqui, aí começa a spawnar bicho ali, só que spawna muito bicho, ó lá, 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 aí começa a lagar, tá ligado? Aí tem que fechar, velho, é muito bicho, mano, mas é muito bicho mesmo, cara. E aqui a gente fica macetando eles aqui com a nossa foice. Beleza, galera, tô aqui com a minha armadura, depois eu vou encantar ela de novo, mas o que a gente vai fazer agora é mexer com o Blood Magic. Vamos entrar no Blood Magic pra tentar ficar boladão, porque eu sei que é um mod que pouca gente mexeu, e eu sei que ele vai deixar a gente bem forte, galera. Bom, vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o livro. Vocês viram aqui que eu já tenho o livro pronto, já cliquei em tudo pra assumir aquelas bolinhas vermelhas, e com o livro a gente vai começar aqui, ó, a primeira coisa de todas é o altar. Vamos fazer o altar, e depois também vamos fazer a faca do sacrifício, galera. O altar do Blood Magic faz assim, muito fácil, e a faquinha do sacrifício também é bem facinho, galera, certo? E GG tá aqui, tá na mão, vamos colocar aqui no meio aqui, ó, acho que aqui tá bom. Dá um pouquinho mais pra trás. A gente vai começar a fazer os altares aqui, tá? Agora o que a gente vai fazer, a gente vai sangrar aqui nesse cara, e vai encher aqui, ó, tá vendo? Essa faquinha pode ficar, pode fazer isso aqui tranquilo, galera, porque ela não dá dano na armadura, tá? Ela não gasta armadura. Então vamos aqui, encher esse negocinho. A gente tá se auto cortando, tá ligado? É a faca do sacrifício. Porque esse mod é um mod de magia de sangue. A magia, todas as magias dele, todos os itens dele são feitos baseados no coleta de sangue. É, então vamos lá, vamos sangrar! Eita, pego! Deixa eu ver quanto que tá aqui. Ah, tá quase cheia. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pouco de stone, e a gente vai colocar ela aqui. E ela vai virar black slate. Esse cara aqui é a base de tudo pra gente craftar quase tudo no mod. Outra coisa que a gente precisa fazer, galera, é essa orb aqui, ó. No caso, a gente tem vários delas que são leves diferentes. A gente tem que fazer a primeira, certo? É só pegar um diamantezinho e jogar aqui, e a gente vai conseguir essa orb. Espera ela encher, e aí a gente vai conseguir a orb, galera. GG, tá aqui. A orbzinha que é... Agora é ela que vai drenar o nosso sangue, tá ligado? Só que ela não drenou sangue pro altar, ela drenou sangue pra ela. Porque a gente precisa dessa orb cheia de sangue pra usar as coisas do mod. Então vamos lá, vamos continuar. Agora que a gente tem esse cara aqui, a gente tem também a blank slate, a gente consegue fazer a hellfire forge, desse jeito aqui, e a alchemy table. Vamos fazer as duas também. Temos aqui a mesa, vamos colocar ela bem aqui. E a hellfire também, vamos colocar ela bem aqui. Mais uma coisa que a gente precisa fazer com esse slate, é essas pedras aqui, ó. Blank rune, tá ligado? Deixa eu quebrar esse cara aqui. Ó, vamos colocar aqui. E vamos colocar essas duas aqui de cada lado, beleza? Tá tranquilo. Não tem problema não, mano. E pronto, galera. Tá aqui a última runa que faltava. Agora a gente tá... Uhum, uhum, deixa eu ver. Pronto, tier 2. Agora sim. A gente tem a runa de speed, que é uma runa que drena isso aqui mais rápido, ou seja, quando a gente colocar uma pedra aqui, ele vai transformar mais rápido. Você tá vendo ali, o consumo de LP tá bem mais rápido por causa dessas duas coisas aqui, ó. Agora a gente precisa avançar no mod e fazer algumas outras coisas, como por exemplo, essa espadinha aqui, ó. Que a gente precisa fazer, certo? Pra fazer essa espada aqui, a gente precisa desse petit tardic gen. O que a gente vai fazer? A gente vai craftar esse negócio aqui, que é simplesmente string, que a gente vai colocar aqui. Ó, galera, a gente já consegue fazer reinforced. A gente consegue pegar a blank slate e colocar de volta aqui no tier 2 e fazer reinforced, que é uma runa avançada, tá ligado? E com essa runa avançada aqui, a gente consegue fazer, por exemplo, essa runa aqui, ó. Que é a runa do sacrifício, que vai arrancar mais sangue da gente e por menos coração. Pegamos aqui o nosso soul share, ok? E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai spawnar os mobs, vai nascer um monte de mobs ali. A gente vai pegar um só, vem aqui, meu querido. A gente vai colocar ele aqui, vai jogar esse treco nele e vai lapá-lo. E ele vai dropar o demuin, o demuin pra nós. Agora, a gente vem aqui, né? Coloca esse cara aqui e a gente vai conseguir fazer, finalmente, a nossa petty tactic jam. E vai começar a fazer a nossa petty tactic jam. Agora, a gente quer fazer a espadinha. Porque essa espada aqui evita que a gente fique usando esse soul snare. Com a espada é a mesma coisa, tá ligado? E aqui a gente coloca a parry, a iron sword e a gente consegue a sentinela sword. A sentinela sword é a espada que vai fazer com que a gente farme esses demon hill, tá ligado? Pra isso, a gente precisa também de estar com um negócio desse aqui no inventário. Outra parry, certo? E a gente vai começar a encher ela. E vamos ver se a gente bate nesses caras aqui. Pra eles começarem a encher pra gente o negocinho da parry, ó. Tá vendo? Will, quality, ele vai começar a aumentar. Ó lá, 3. Então, e essa query, ela tá aumentando ali com aquele Will, quality que tá ali. São demon hills. Demon hills que tão aqui, tá ligado? Não precisa mais de pegar esse cara. Tá tudo vindo pra cá agora. Esse demon hill aqui a gente pode até guardar ele no inventário que não vai mais usar pra nada. Só foi pra craftar isso aqui, não sei nem porque não gastou. Agora, tudo que a gente quiser de demon hill, que precisar de demon hill, a gente vai usar a petty tactic jam. Cês tão vendo ali, o ataque damage dela tá em 6. Mas o ataque damage dela vem em 1. Tá ligado? E por que que tá em 6, Raul? Porque a gente tem esse estoque aqui. Pra cada um fantasminha que a gente mata, a gente aumenta 2. O ataque damage disso, o harvest, tá ligado? Todas as coisas vão aumentando conforme a gente tem alma nessa perry tactic. E essa perry tactic dá pra colocar até 4 mil almas. Então, cê imagina pra onde é que vai o poder dessas coisinhas aqui, né? Ó lá, galera. A gente colocou já 35 mil almas. E nosso ataque damage já tá em 7. Ele começa em 1. Né? Então, aí cê, né? Né? É. É isso aí. Beleza? Já tem uma coisa legal aí, né? Vamos continuar fazendo mais coisas legais aqui. Porque a nossa orb já deu upgrade. Agora nós temos a aprendiz de o feiticeiro de orb boladona. Beleza? Agora, outra coisa que a gente quer fazer. Que eu quero fazer desse mod aqui. Só tem duas coisas que eu tô em interesse de fazer. Que são esses silos aqui, né mano? Pra isso, a gente vai precisar de fazer esses arcane ash aqui, ó. Esse arcane ash a gente faz aqui. Alchemic table. Foi carvão. Foi redstone. Foi corante. E foi gunpowder. Começa a fazer aqui. E vai fazer pra gente. Um arcane ash. E com esse cara aqui, a gente vai conseguir fazer esses selos, né? Esses sidios. A gente pode deixar ele infinito. Vocês viram aqui. E a gente vai deixar ele infinito. Então, tem duas coisas aqui que seriam legais pra gente fazer. Tá ligado? Como por exemplo, o water sidio. Que a gente precisa desse water reagente. Vamos colocar aqui. Isso, isso e isso. E a nossa orb aqui. E pronto. Temos o nosso reagente. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Cara, a gente bate ele no chão. Coloca o reagente. E coloca a runa. E vai começar a acontecer a magic. Oh, fuck. My God. Ah, my God. Oh, my God. Olha que coisa mais legal. E aqui a gente tem a runa de água, galera. Deixa eu ver se ela coloca água mesmo. Deixa eu ver aqui. Um bloco qualquer. Colocar aqui. Quebrar. Vamos ver se ela vai colocar água. Temos água infinita. Oh, my God. Aí sim, galera. Esse item aqui é um dos melhores itens que tem. A gente tem água infinita agora. Certo? GG. Agora, vamos fazer outro negócio aqui também. Que é outro selo. Certo? Só que agora a gente vai fazer o de lava. O de lava é basicamente a mesma coisa. Só que precisa de um bloco de carvão. Um bloco de stone. E lava. Então vamos bater o sígio aqui no chão. Bater o reagente. E colocar uma slate. E ele vai fazer pra nós o bloco que gera lava. Portanto, se a gente quiser obsidian, a gente consegue agora obsidian infinita. É lógico que a gente não vai fazer isso. Mas quando a gente precisar, a gente tem. E eu vou mostrar pra vocês. A gente coloca a lava e pega com o bucket. Ó. E não gasta. Que maravilha! Tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem. Mas eu quero fazer um negócio do Blood Magic. Que eu acho muito legal. A armadura de sangue. Mais forte do que a da Varitia. Bota fé? Eu acho que não é mais forte do que a Varitia. Eu falei brincando. Mas ela entra pro hall das 5 armaduras mais OP. De todos os tempos. De todos os modpacks. Cara, quase certeza que entra. Enfim. Tem vários mods de armaduras. E uma coisa que eu tava pensando hoje, galera. A gente tá sem objetivo na série. Talvez por isso vocês não estejam gostando tanto dela. Então, vamos fazer o seguinte. Independente se a série continue ou não. Independente do que aconteça. Vamos tentar colecionar todas as armaduras dos mods mágicos. Só dos mods mágicos. As armaduras dos mods mágicos. Vamos tentar pegar todas? Ou pelo menos as mais fortes? O que vocês acham do objetivo? Deixa um comentário aí. E me digam se vocês estão junto comigo nessa. Certo? Eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Bom. No próximo vídeo eu vou ver as respostas. E se vocês toparem. A partir do próximo vídeo. A gente vai correr atrás de todas as armaduras mágicas. Vocês viram que eu cortei aqui, né? Ó. Não tem mais nada. Eu coloquei ali. Por quê? Porque é aqui em cima que a gente vai mexer com o Blood Magic. A partir de agora. Por enquanto ainda a gente vai mexer lá embaixo. Mas porque é o seguinte. A gente vai ter que fazer duas coisas. Uma é o altar do tier 3. E possivelmente tier 4 e tier 5. Tá ligado? E tem mais uma coisa que a gente precisa fazer também. Que é esse cara aqui. Esse cara aqui é o Incense Altar. Tá ligado? Altar de Incense. Não sei. Altar de Descanso. Uma coisa assim o nome desse altar. Esse altar é até facinho de fazer. Qual que é desse altar? A gente vai fazer esse 3x3 e colocar ali em cima. A partir daí a gente tem que fazer nesse estilo aqui, ó. O modelo dele acho que tanto faz. Se é pra baixo ou pra cima. Talvez possa ser até reto, talvez, né? Eu acho que só tem que obedecer as camadas, né? Altar de Level 3 e 4. Vamos ver o que a gente precisa. O tier 3, basicamente, é mais runas. É só mais runas. Deixa eu ver se tá certo. Cara, esse altar aqui é meio pancada de fazer, véi. Na verdade esse aqui é o 4, mano. Eu tenho que fazer o 3, véi. Nossa, eu tô viajando. É o 3, véi. O que eu tenho que fazer? 1, 2, 3, 4, 5. Tá tranquilo. Vai ficar meio alto assim, não tem problema. Aqui a gente tem que pôr um bloco que vai subir. Deixa eu tirar e pôr outro desse. Isso aqui vai aumentar bastante. Porque esse é o runa de self-sacrificio. Quando a gente se auto-sacrificar, vai dar mais sangue pra nós, tá ligado? Esse aqui é o level 3, galera. Esse aqui, acho que é o... O level 4 é o último que vai caber aqui dentro, tá ligado? E já tá até na posição. Então, quando vier o level 4, a gente só amplia pra cá. Isso aqui é só pra gente dar os upgrades. Que em breve a gente vai já passar pro level 4. Deixa eu pegar um bloquinho de gold. Vamos jogar aqui. E vamos começar a sangrar. Tá sugando, tá sugando, tá sugando. E aí, conseguimos. Vocês viram que tá difícil de conseguir subir o level aqui, que tá chupando muita vida, né mano? Então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui ver o que precisa pra fazer ela. A gente precisa desse bind reagente. Faz com glowstone, redstone, gunpowder e esse gold nugget. Enquanto tá fazendo o quarto, vamos aqui fazer a armadura de ferro. A gente vai precisar de fazer uma armadura completa de ferro. E agora a gente vai fazer o ritual, galera. Vou vir pra cá, a gente vai pôr esse cara aqui, esse cara e uma peça da armadura. E comece, comecem os jogos. Eita lasqueira, vai devagar aí. Que pega fogo na minha casa não, marrito. Eita, pão. Agora que deu. Eita, pica, mano. Isso aqui tá zica, galera. Tá zica, olha lá. Olha isso, mano. E aqui está a peça. Alive in armor. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui os rituais, velho. E temos a armadura completa. Meu amigo, isso tá bom demais. Olha que treta que tá. Essa armadura. Essa armadura é a armadura mais louca que tem, galera. Essa daqui. Será que bate na varite? Será que bate? Será que bate? Não sei. Vamos ver, galera. Agora a gente tem que fazer os rituais. Mas pra fazer os rituais, a gente vai precisar abrir tudo lá em cima e fazer o altar. Claro, a gente vai ter que fazer o altar de level 4 e se bobear até o de level 5, galera. Lá em cima. A gente vai fazer o quê? Vamos fazer esse cara aqui, que é... Deixa eu ver aqui. Tranquility. É o altar de tranquilidade. Muito estranho, mano. Ó, a gente começa com esse wood patch. Aí tem o style. Que eu acho que é só uma variação pra gente poder construir do jeito que a gente quiser. E aí tem esses daqui. E aí tem a parte final. E eu vou fazer esse modelo aqui, ó. Que é pra baixo, tá vendo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pôr lá em cima. E aqui no meio, a gente coloca o Essência Altar. Tranquilidade, bônus 20%. Ele já tá ativado, já tá começando. Se eu não me engano, esse altar, o que que ele faz? Ele faz, ele dá um bônus pra gente conseguir drenar nossa vida numa facada só. A gente drena nossa vida, enche ela e drena e enche ela. Ou seja, a gente tem 4 barras de vida. A gente vai drenar o suficiente dessas 4 barras de vida com todos os bônus ativados. E praticamente a gente vai encher o altar com 2 facadas. Basicamente é isso, tá ligado? Que esse cara ajuda. E aí a gente dispensa o uso de farm de mob. Que a gente tem que ficar matando milhões de mob pra conseguir isso. A gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer outros aqui ao redor. Vamos completar esse aqui, galera. Vamos ver se aumenta esse bônus aí, se a gente tá fazendo certo. Porque esse negócio aqui eu nunca mexi, tá ligado? 50% de tranquilidade, bônus. Agora sim. Deixa eu ver. Nossa! Olha como que ficou nossa faquinha de sacrifício. Ficou boladona, véi. Olha lá. Foi tudo, tá vendo? Encheu de uma vez. Então a gente não precisa mais da farm de bicho. Ela enche a carga e você vai e pimba. Então é por isso que a gente tem que colocar o altar justamente embaixo dela. Certo? Mas aí a gente vai colocar o altar de level 4. E talvez até o de level 5 logo pra ficar sussa. Beleza, galera? Então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu!